E aí, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, eu também pelo Facebook, agora olha só, você tá vendo uma coisa diferente aqui, né? Eu tenho uma novidade pra você, o Natal tá batendo a porta e sabe quem tá trazendo um presentão pra gente? Sim, meu povo, vai explanada presentes, confere só o VT. Vem aí, a nova esplanada na Cidade Nova, uma loja completa com tudo que a sua casa precisa para ficar do seu jeito. Venha para a nossa inauguração dia 20 de dezembro e aproveite a volta do Passa Passa Esplanada. Você compra agora, passa dezembro, passa janeiro, passa fevereiro e só começa a pagar em março. Não perca a nossa inauguração dia 20 de dezembro às 10 horas. Avenida Noel Núteus, 01, Bloco 10. Minha gente, que notícia boa! Agora a gente vai ter mais uma esplanada presentes completa com tudo que o nosso lar precisa e, é claro, o que a nossa família adora. A inauguração é amanhã, dia 20 de dezembro, às 10 horas da manhã. É só chegar cedo e conferir tudo em utilidades domésticas, cama, mesa e banho, é claro. Além de artigos de decoração e muito mais com preços especiais de inauguração. E olha que a surpresa não para por aí, tá certo? Só na esplanada presente você ainda aproveita a volta do Passa Passa Esplanada. É isso mesmo! Passa janeiro, passa fevereiro, passa dezembro, né? Claro, passa dezembro, janeiro e você só paga em fevereiro, minha gente. Não! Só paga em março, meu povo! Agora é só aproveitar essa super inauguração que é amanhã lá na Cidade Nova, na Avenida Noel Núteos, número 1, bloco 10, esplanada presente, essa maior escolha, meu povo! Agora eu vou pra cá, com o baixinho, tá certo? Pra pedir pra ele vir aqui comigo. Vem cá, meu amigo, vem cá! Que tem aqui, ó, o nosso Facebook, todo mundo tá comentando, todo mundo tá vendo o programa na mira. Olha só o Ederson Samento. Bom dia aqui na Comunidade Novo Milênio 2, estamos sem água. Eita, Deus! Há mais de uma semana! Por favor, ajude nós na comunidade. Já repassa essa denúncia lá pro programa agora, pra produção, tá certo? Pra o pessoal entrar em contato. Sobe mais! Bom dia, Pátria Rubro Negra. Olha só ali a Leão, no espírito já do nosso Mengão no Mundial. Sobe aí, Diogo Nascimento. Bom dia, bom trabalho, muito obrigado, Diogo. Olha, tem também aqui a Paulinha Rodrigues. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos da TV em Tempo. Muito obrigado pelo carinho, minha querida. Muito obrigado mesmo. Sobe mais, que tem ali a Leão, com todo mundo, toda a turma. Olha o Rosenberg. Bom dia, Luiz. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu querido. Um grande abraço pra você, tá certo? E a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Luiz Barbosa, diretamente do Pará, ligado na notícia do Namira. Valeu, meu amigo! Vem pra cá que tem informação. Vamos de assunto sério, viu? Vamos de assunto sério. Eu disse pra vocês, né, que... Mas, senhor, não, mais tarde, Os camaradas que haviam dado um prejuízo de 30 mil reais para uma loja, uma boutique, na verdade, lá no Mundo Novo. Esses camaradas, mas cedo, mais tarde, iam ser presos. Nós trouxemos o Vanderlei Modesto. Ele conversou com a empresária, tá certo? Conversou com o pessoal, com os funcionários. E prometeu mostrar a cara do camarada. E não é, minha gente, que a promessa foi cumprida? Encontraram o caboclo e mais um menor de idade, que foi apreendido, responsáveis por esse corpo. Traz aqui na tela pra gente ver. Esta figura que está aqui é aquele que eu mostrei pra você no vídeo, pensando ele que o céu dele estava azul. Azul vai ser o que ele vai passar lá na cadeia. Esse rapaz aqui é o Erlo Kennedy Pinheiro da Costa, de 27 anos de idade. Não sei onde ele arrumou esse nome, mas eu acho que ele tem raiva de quem colocou esse nome, que é um nome muito escroto. Além dele, ele tem 27 anos, além dele, tem mais duas figuras. Tem o Jorge Vito Neves, de 27 anos, esse que aparece no retrato, e uma menor de 17 anos de idade. Você lembra daquele furto, daquele roubo, daquele assalto ali no Mundo Novo? Pois bem, é ele que aparece na filmagem e que eu disse que eu ia mostrar a cara dele. Presta atenção no serviço. Palavra cumprida. Ele vai responder pelo crime de furto qualificado, tráfico de drogas, corrupção de menores e posse legal de arma. É muito crime, quase que não sobra nada pra ninguém. O delegado aqui é o Ricardo Cunho. O nosso disco de denúncia, a população de bem ajudou, entrou em contato com o nosso disco de denúncia e conseguimos aí chegar no Ierlos. Dentro da residência do Ierlos, pra nossa surpresa, tinha também drogas e arma. Razão pela qual ele foi flagranteado tanto pelo tráfico de drogas, pelo porte legal de arma de fogo, e foi indiciado no furto ocorrido na sexta-feira passada. Ao ser questionado, ele confessou a prática delitiva e informou que no furto ele teve a ajuda dessa segunda pessoa, que vocês estão vendo aí na tela, né? E que tinha também mais entorpecentes na casa de uma menor. A equipe prontamente também se deslocou pra essas residências, prendeu essas pessoas, trouxe pra cá pra delegacia de polícia, e todo mundo aí está respondendo aí por todos esses crimes que você relatou, né? Ele está arrependido, diz aí que está arrependido. Ele me fala uma coisa, é a primeira vez que você vai preso? Tem nada a falar não, filho. Tem nada a falar não? Ainda é brabo ainda. Ainda é brabo, presta atenção no serviço. Só que ele não sabe, é que ele, na hora de praticar o ato, estava sendo filmado. Levou a roupa toda, rapaz. Não sei se ele ia passar o aí e ia distribuir no Réveillon pros outros. Porque meu irmão levou 35 mil reais em roupa. Pode levar ele, que eu não quero nem olhar pra cara dele não. Mostra aqui, Pedro Paulo. Agora, vão ter que responder por esses quatro crimes, vão ter que dizer onde é que está o resto do produto. Ô dona da boutique, e o seu marido também, promessa, paga. Porque o programa na mira não brinca. A polícia do Amazonas não brinca. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Ele dizia um negócio que eu não posso falar, né? Porque senão, quem vai ser qualificado num crime sou eu. Mas não parece uma botijinha? Parou o programa na mira. Pei. É isso mesmo, Vanderlei Modesto. Cadê? Tá aqui a cara do camarada. Sapato. Promessa é dívida e promessa paga, meu amigo. Olha só o Chupetinha, meu povo. Tá aí o Chupetinha na tela. Ele, juntamente com menores de idade. E isso. Tinha menores de idade envolvido, meu povo. Mas nós não podemos mostrar, infelizmente. Né? Infelizmente. Mas a minha vontade era ele pegar esse menor de idade e meter a pé, meu amigo. Pelo amor de Deus. Porque foi através de pé que eu aprendi. Minha mãe me dava muita surra. Mas olha só onde eu vim parar. Na TV em tempo. Né? O melhor lugar pra estar. Agora olha só, mano. Tá aí, ó. Preso. E com estilo. Há quem diga que essa camisa aqui também já é do fruto do roubo. Né? É do fruto do roubo. Chupetinha. Tá preso. Vai pra cadeia. Acabou pra ele. Vem cá comigo. Vem pra cá, Rui Mendes. Olha só, tem uma coisa pra dizer pra vocês. A gente tem falado sobre o projeto de ressocialização que a Secretaria de Segurança Pública, né? Na pessoa do secretário de administração penitenciária, Marcos Vinícius, tem feito, né? Um belíssimo trabalho, onde tem colocado detentos na rua para trabalhar. O governo economiza, o Estado economiza e as coisas vão saindo bem. Pois é. O governador do Estado entregou ontem, né? A delegacia da mulher que foi aí reformada por esses detentos e foi economizado uma grande quantia em dinheiro, meu povo. E a gente mostra o resultado aqui pra vocês. 500 milhões? 500 milhões. Olha só que economia. Coloca aqui na tela. Ao todo, 21 presidiários trabalharam na revitalização do prédio, realizando serviços básicos de pintura e jardinagem. A atividade faz parte do programa de ressocialização do sistema penitenciário do Estado. Nós estamos dando a essas pessoas a oportunidade de elas terem uma profissão. O programa realiza obras em todo o Estado, em órgãos públicos, rodovias e unidades policiais. A primeira reforma a ser entregue foi essa da delegacia especializada em crimes e proteção à mulher. O gasto que seria de um milhão de reais foi reduzido para 15 mil reais, gerando economia para o Estado. Além da delegacia da mulher, a delegacia do idoso também foi revitalizada. E no próximo ano, outras unidades vão passar por ajustes. Durante a entrega da obra, o governador anunciou mudanças que estão sendo implantadas na área da saúde. Uma delas prevê que 30 leitos serão entregues à unidade Balbina Mestrinho nos próximos dias. E é importante a gente entender que o sistema de saúde do Estado do Amazonas não se resume apenas a uma unidade. É preciso pensar ele como um todo. E é isso que o Estado do Amazonas está fazendo. Está reestruturando todo o sistema de saúde. Com esse reforço, o governo espera reduzir os problemas na chamada atenção materno-infantil do Estado. Muito obrigado, Samara Maciel. Corrigindo aqui, meu diretor corrigindo. 500 milhões é muito dinheiro, né, meu povo? É 500 mil. Olha só, de 500 mil para 15 mil, meu Deus, é muito dinheiro sendo economizado e aplicado no que tem que ser aplicado. Parabéns a esses detentos que estão escolhendo uma nova vida também. Estão escolhendo já sair com uma profissão de dentro do presídio. Isso é muito bom para o Estado, inclusive para a família de cada um deles, tá certo? Agora, olha só. Eu vou dizer uma coisa para você. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou trazer para você a informação de um camarada que foi tentar assaltar lá em Parintins. Só que ele se deu mal. É, na hora da fuga, a população conseguiu pegar ele, ó. Meteu o sacode. Daqui a pouco eu te trago essa informação, não sai daí. É muito rápido. Eu vou e volto. Eu vou e volto.